Home Center Tupan, sua casa mais feliz em Biribeira e Afogados. A Tupan é 10. Excélsios Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsios Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofre um acidente no trânsito, dirija-se a Excélsios Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o seguro Excélsio Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsios Seguros, há 75 anos, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Super Esportes, oferecimento Excélsios Seguros, há 75 anos, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Home Center Tupan, sua casa mais feliz em Biribeira e Afogados. A Tupan é 10. Vamos falar um pouquinho de futebol, porque o esporte ainda comemora a vitória contra o Internacional na Ilha do Retiro, né? Roberto Nascimento, bom dia pra você. Bom dia, Eze. Pois é, o esporte precisava dessa vitória e conseguiu. Olha, o Leão jogou contra o Internacional e começou atrás, mas reagiu e conseguiu lutar pela vitória pra tentar fugir da zona do rebaixamento. D'Alessandro mandou essa bola redondinha para Nicolópez. O Uruguai bateu de primeira, sem chance para Magrão. Internacional 1 e esporte 0. Aos 32 minutos, veio o empate. Gabriel cobrou o escanteio e o zagueiro Adrelson subiu mais que todos e deixou tudo igual. Um a um. E tinha mais. Charles saiu jogando errado. Melhor para Michel Bastos. Ele tocou para Matheus Gonçalves. O atacante invadiu a área e na saída de Marcelo Lomba não desperdiçou a chance e fez esporte de virada 2, Internacional 1. Começou o Festival de Economia na Tupã, liquidação de verdade em todos os departamentos. Confira, porcelanato para a mesa, 58 por 58 extra, de R$ 39,90 para apenas R$ 29,90. Torneira Lavatória Cromada Docol, de R$ 198,90 para apenas R$ 139,90. Cadeira de plástico várias cores Tramontina, só R$ 139,90. Esmalte sintético Delanil, 30 minutos e Kine, por apenas R$ 59,90. Ninguém bate esses preços e tudo em até 10 vezes sem juros. Vamos até a Tupã, sua casa mais feliz em Birbirafogados. A Tupã é 10. Para a alegria de uns e tristeza de outros, o volante Carlinhos Paraíba ainda pode voltar a defender a camisa do Santa Cruz na próxima temporada. Na última passagem dele pelo clube, ou seja, pelo Arruda, ele foi bastante criticado. Mesmo assim, pode continuar na próxima temporada no Santa. Quem achava que a história entre Santa Cruz e Carlinhos Paraíba teria chegado ao fim, pode ter se enganado. A diretoria do clube não teria mais interesse em ficar com o volante em 2019, devido ao alto salário. Mas o empresário e o jogador aceitam a proposta de redução salarial. E essa semana, vai se reunir com o inteligente Coraz. Sendo assim, ainda não está descartada a possibilidade de Carlinhos Paraíba voltar a vencer a camisa 12 do Santinha na próxima temporada. Com certeza você já está sabendo da grande promoção de aniversário de 44 anos, o açaí atacadista, não é mesmo? É, o açaí se superou para você ficar ainda mais feliz. São ofertas inacreditáveis e mais de 4 milhões em prêmios. Você economiza muito e ainda concorre a milhares de vales compras de 100 reais, 44 prêmios de um ano, de salário de 3 mil reais mensais e ao grande prêmio de 1 milhão de reais, livre de impostos. Olha, e já tem muita gente ganhando os vales de compras, hein? E se você ainda não está participando, não perca tempo. Acesse aniversariossai.com.br e atualize seu cadastro ou cadastre-se. Depois é só informar seu CPF ou CNPJ a cada compra e a cada 100 reais você ganha o número da sorte para concorrer a todos os prêmios. Aproveite hoje mesmo. É aniversário açaí. É você feliz da vida. Participe até 31 de outubro. Promoções autorizadas pela CFL. Regulamento em aniversarioaçaí.com.br O Náutico continuou no período de férias. Alguns jogadores foram observados. O diretor executivo Ítalo Rodrigues, inclusive, já está de volta ao Brasil ao lado do técnico Márcio Goiano. E aí, se preparando já para a próxima temporada. Amanhã a gente volta com futebol no pé no ar. Falou, Elidio. Combinado, Roberto. Obrigada, hein? Um abraço, Elidio. Muito obrigado, Elidio. Obrigado.